Eu não sei se isso vai dar, me erro, mas vamos ouvir, eu quero O nosso amor não é de hoje, eu lembro aquele fosse Porém é tudo de novo, e ainda que pareça louco Mas ouvir, pode ser difícil, mas nós vamos aguentar E vamos viver o nosso amor cada manhã Sempre que me olharem, eu sei que eu vou levar Nós todos sabemos que eu não quero mais ninguém Não me solta o meu e deixaram lá Tira o dia de semana o que eu sonhei, só não admiro que eu estou Prezendo esse amor pra não te chamar Quando seus olhos beijam minha boca, as minhas pernas ficam sem força Não tem como deixar de te amar, vista-me e olha-se Ai, é só pra mim, ai, é só pra mim Hoje quando olhas pra mim, hoje quando olhas eu sei Eu quero ir até lá, onde os outros podem me levar Me dar esse momento um pequeno quadro Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar E vamos viver o nosso amor cada manhã Sempre que me olharem, eu sei que eu procurei bem Nós todos sabemos que eu não quero mais ninguém Amor me faz isso, que eu falo só Ai, 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 dá-me até no osso Quando eu sei que o clima nós somos bem Não vamos ligar mais, desculpa se eu fiz algo aqui de mal Não vamos ligar mais, não vamos ligar mais, desculpa se eu fiz algo aqui de mal E abraço, vem a pegada, não tem ninguém mais que sair Eu quero ir até lá, onde só te pode me levar Me dar esse momento um pequeno quadro Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar E vamos viver o nosso amor cada manhã E vamos viver o nosso amor cada manhã Sempre que me olharem, eu sei que eu procurei bem Nós todos sabemos que eu não quero mais ninguém Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar E vamos viver o nosso amor cada manhã Sempre que me olharem, eu sei que eu procurei bem Nós todos sabemos que eu não quero mais ninguém Eu vou pensar que o nosso amor cada manhã Eu vou pensar que o nosso amor cada manhã Eu vou pensar que o nosso amor cada manhã Eu vou pensar que o nosso amor cada manhã Eu vou pensar que o nosso amor cada manhã Eu vou pensar que o nosso amor cada manhã Eu vou pensar que o nosso amor cada manhã Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar E vamos viver o nosso amor cada manhã E sempre que me olharem, eu sei que eu procurei bem Todos nós sabemos que eu não quero mais ninguém E aí